Olá produtivos, hoje nós entramos no módulo de hábitos transformadores e nós vamos falar de rituais produtivos. Uma das estratégias mais importantes é nós não deixarmos nosso cérebro ficar indo e vindo e se perguntando a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo para você. Muitas vezes os jornalistas me perguntam assim, Roberto, com tantas distrações, com tantos estímulos, nós não precisamos deixar de fazer alguma coisa para sermos mais produtivos? Verdade. E uma das coisas que nós precisamos deixar de fazer é ficar com crise existencial. Então, vou dar um exemplo para você que você talvez vá se reconhecer. Talvez você esteja se preparando para um concurso público e aí você tem que estudar aquela montanha de matéria, aquela montanha de possibilidades que vão cair no concurso e aí você começa a estudar. Dez, quinze dias depois começa o cérebro assim, mas será que eu quero fazer mesmo esse concurso? Será que eu preciso? Será que vai ser bom para mim? E aí esse questionamento começa a distrair e você perde duas semanas importantes. Aí você fala assim, não, não, realmente o concurso é importante. Realmente essa mudança na vida vai ser importante. E aí você começa a focar. Três, quatro, cinco, sete dias depois. Mas será que eu quero fazer esse concurso? Será que eu vou fazer? Será que vai ser bom para mim? E quando chega o dia do concurso, você vê que a sua produtividade foi muito baixa, foi muito fraca. Por quê? Porque você deixou o seu cérebro ir e voltar, e voltar, e voltar, e voltar. E ele, quando enfrenta determinados desafios, ao invés dele superar o desafio, o cérebro fica, será que é? 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 Será que não é? Então, os rituais produtivos, eles são importantes porque eles definem para você e você não perde um tempo imenso que seria muito útil para sobrar para outros projetos. Então, eu quero falar sobre os rituais. Então, são quatro rituais que você tem que fazer por dia. Quatro rituais. Dias normais de trabalho. Então, o que eu vejo? Muitas pessoas acordam, se levantam da cama, mas, de verdade, eles não começam o dia com produtividade. Então, tem gente, e eu vejo isso nas minhas empresas, tem gente que, embora traga o seu corpo, que nem traz uma pasta, que nem traz um saco de batata, que nem traz seu laptop, ele traz o corpo, mas a mente não vem. Por quê? Porque ele vai acordar às 10, 11 horas. Então, o que acontece? Essa pessoa já perdeu no trabalho uma hora e meia, duas, porque ela não acordou. Depois ela chega no trabalho, mas ela ainda está pensando na namorada, essa pessoa ainda está pensando que, à noite, tem que preparar o jantar, ou tem que levar o filho ao médico, ou tem que estudar para o concurso. Então, o cérebro dessa pessoa fica indo e voltando. Ele fica... E não tem produtividade. No centro da produtividade total, é fundamental você não deixar o cérebro ficar flutuando. É muito importante você pegar o seu cérebro e dar o objetivo total. Tem um outro exemplo de deixar flutuando, indo e vindo. Eu procuro todo domingo, aqui em São Paulo, pedalar. Então, eu pego a minha bike e vou pedalando, e São Paulo está muito legal com as ciclovias. E no último domingo, estava indo tudo bem, de repente soltou um parafuso. Soltou um parafuso e a porca do parafuso caiu. Então, o que acontece? O meu guidão ficava indo e voltando. O que aconteceu? A minha produtividade... Por quê? Porque o guidão estava indo e voltando, indo e voltando. Aí, precisou que eu parasse num lugar X, no Vila Lobos, no Parque Vila Lobos. Tem um pessoal lá que arruma, eles me deram uma porca, e aí a bicicleta ficou firme. Então, eu vou ensinar para você quatro rituais, para você não deixar a sua mente ficar indo e voltando. Então, qual o primeiro ritual? O primeiro ritual é acordar. Então, você acordou, você vai acordar. Tudo bem você ficar na cama, indo de um lado para o outro. Para quem tem televisão no quarto, não deveria, mas tem. Liga a TV, assiste um pouco de televisão. É fundamental uma hora YXE, que você vai definir qual que é você acordar. Então, o que é acordar, Roberto? Acordar é o seguinte, você avisa o seu cérebro e fala, agora acordou. Então, para algumas pessoas é muito legal tomar o banho, lavar o rosto, tomar um café da manhã. Eu, particularmente, gosto de correr. Eu gosto muito de correr. Quando eu estou escrevendo o livro, eu tenho um ritual de acordar que não inclui malhar. Porque eu tenho uma produtividade absurda quando eu acordo, assim, para escrever. Mas, de qualquer maneira, lava o rosto, escovo o dente. Eu, particularmente, gosto de tomar banho. Tomo um café da manhã e, bum, vou escrever. Então, nessa hora, você avisa o seu cérebro. Acordado, pá. Então, você não fica entrando nas suas atividades com 50, 60, 70% do seu potencial. Então, você acordou. Aí, você chegou na empresa. Quando você chegou na empresa, você precisa avisar seu cérebro que ele chegou na empresa e que ele tem determinadas atividades. Por que eu falo isso? Porque a maior parte das pessoas senta e abre o computador e ataca o computador e não sabe qual é o seu objetivo. Então, essa pessoa vai tocando o dia, não olha a sua lista de pendências ou seu triângulo do sucesso e ela começa a trabalhar. Mas, de novo, ela ainda está com coisas da casa que ela deixou para trás, ela ainda está com as coisas da casa que ela vai fazer mais tarde. E é muito importante você avisar seu cérebro, pá, agora é trabalho. Se você fizer isso, você vai ver que vai conseguir terminar seu dia muito mais cedo do que a maioria dos seus colegas, porque você avisou. Então, para mim, o ritual de trabalho é escrever, é escrever para mim quais são as ações, as atividades que eu vou fazer. O melhor, melhor mesmo, é você olhar a sua lista de pendências. Então, você olha a sua lista de pendências, você vê suas pendências estruturais, se você mudou a ordem ou se você está fazendo certinho na ordem ou se você não viu ainda, você vai ter duas aulas sobre sistema de pendências. Então, olha a sua lista de pendências, organiza o seu tempo, coloca, olha, hoje dá uma, as duas eu vou fazer isso, eu vou almoçar às 11h30, volto a uma, às 10h eu vou cuidar desse projeto, dessa pendência. É muito importante isso. Bom, você trabalhou, tocou o seu dia trabalhando, aí chega uma hora, pode ser às 5h, pode ser às 3h, pode ser às 18h, pode ser às 19h, pode até ser às 20h. Não tem problema nenhum. Se você estiver começando um projeto, você sempre vai ter que dar mais energia para começar esse projeto. Roberto, o que significa isso? Por exemplo, você montou a sua empresa, eu vou falar para você, vai ser meio normal você passar por alguns meses trabalhando 14h por dia, tá? Se você já está com a empresa consolidada, tem o gerente, tem uma equipe, sistematizou, você vai poder sair mais cedo, porque você não é mais empregado da sua empresa, você é o chefe, é o dono, é o patrão, é o que você quiser da sua empresa. Então, na hora que terminou, eu também acho importante olhar a sua lista de pendências, tá? Olhar a sua lista de pendências. Então, você vai lá, olha a lista, tica, vê o que você vai fazer amanhã, tá? Isso pode ser às 5h da tarde, às 6h da tarde, às 7h da noite, às 10h da noite. Mas é muito importante, em um determinado momento, você parar de trabalhar. Você precisa parar de trabalhar. Por quê? Porque tem gente que não para de trabalhar, não avisa o cérebro que ele parou de trabalhar. Então, ele volta para casa, ele volta com o trabalho. Ele vai conversar com os filhos, ele continua com a preocupação, o foco no trabalho. E para você aumentar a produtividade, quando você sai do trabalho, é importante você parar de trabalhar. E quando você chega para as suas coisas, você vai jantar com sua namorada, vai jantar com seus amigos, você vai jogar futebol, você vai fazer compras. Curte, curte, porque esse período é muito importante para você recarregar a sua bateria. Legal? Ótimo. Aí, você curtiu, 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 e você vai dormir. Então, às vezes, o casal brigou, às vezes, você está preocupado com alguma coisa que você tem que fazer na sua vida pessoal. Puxa vida, vou fazer a minha festa de aniversário, esqueci de fazer isso. Tá bom. O cérebro é péssimo armazenador de informação. Então, você vai, coloca no seu smartphone, ou pessoal que prefere tomar nota numa cadernetinha, toma nota na cadernetinha, mas é importante você falar para o seu cérebro, meu dia acabou, meu dia acabou. Agora, eu vou dormir. Eu, particularmente, gosto muito de, quando vou dormir, parar um pouquinho, meditar, respirar fundo, legal fazer uma oração, e aí você avisa o seu cérebro que o dia acabou, que acabou namoro, acabou casamento, cuidado com o filho, trabalho, e aí você vai dormir. Tá? Lógico que eu entendo se você tiver com o seu filho doente e você não deixar você dormir 100%. Legal, mas 99,999, 99,99 das pessoas não tem filho doente, não tem mãe doente, não tem empresa com problema grave, tá? Mas mesmo que você tenha filho muito doente, mãe muito doente, chega uma hora que é importante você dormir, pode ser duas horas, pode ser cinco horas, e isso faz parte desses hábitos que otimizam, que transformam, que aumentam a sua produtividade. Aí você avisa que o seu cérebro, assim, eu estou dormindo, eu estou dormindo. Você vai falar para mim, assim, Roberto, vai ser fácil fazer esse, a criação desse hábito, dos rituais, eu vou falar para você, vai te dar trabalho, e o seu cérebro, ele vai tender a deixar o guidão solto, deixar o ar solto aqui. Então, é muito importante você desenvolver esse hábito, você precisa desenvolver esse hábito. Nós temos uma ilusão, é interessante isso, nós temos uma ilusão de que a gente precisa estar consciente do que a gente está fazendo o tempo todo. E eu vou falar para você, não, você vai dirigir o seu carro, você vai, dá partida, se você tiver câmbio automático, você nem muda a marcha, muda ali a marcha a primeira vez, depois, então, tem coisas para você realmente fazer no automático, e tem coisas para você fazer com consciência, total, não é para você ficar com consciência total, com reflexão, com análise, será que eu faço, será que eu não faço? Não, você vai sair para dirigir seu carro, você vai dar partida, você vai fazer o automático. Quanto mais você desenvolver esses hábitos, essas rotinas, você vai ver que vai sobrar tempo, principalmente, tempo, tempo, e vai sobrar energia, e vai sobrar recursos, porque você vai aumentar a sua produtividade. Roberto, quanto que vai, o que vai depender, quanto tempo que vai demorar para eu conseguir fazer essa mudança? Vai depender muito de observação, porque eu vou falar para você, começar um novo é relativamente fácil, complicadíssimo, é você deixar de fazer o errado. então, muitas pessoas, e isso talvez seja seu caso, tem gente que chega na empresa, é óbvio que essa pessoa não dormiu legal, ela não acordou legal, ela não se preparou para acordar, ela não fez nada, então ela chega, o cabelo está todo desregrenhado. Então, eu vou falar para você, vai demorar um tempo até você começar a verdadeiramente implementar. Então, nos primeiros 15 dias, você vai, toma banho, escova o dente, acorda de verdade, toma um café da manhã legal, e aí, eu vou falar para você, acordar meia hora antes vai aumentar muito a sua produtividade. Aí, vão passar cinco dias, dez dias, quinze dias, que você vai voltar, chegar todo com a cara torta, amassada, aí você vem, assiste o curso de novo, assiste a aula de novo, repete essa aula de novo, aí você acorda, ah, legal, fiz, fiz, aí de novo, até que isso vire rotina. Esse é o segredo da história toda, a gente precisa fazer determinadas mudanças virarem rotina. Putz, eu tenho um milhão na minha vida, um milhão. Então, por exemplo, antigamente, eu escrevia meu livro à mão, caneta e papel, eu escrevia com caneta. Aí, eu comecei a escrever os meus livros com computador, antigamente era desktop, aí eu ficava lá, errava tudo, perdia, não salvava, dava errado, aí eu desanimava, aí eu voltava a escrever, aí o pessoal que me dava suporte, não, volta para o computador, aí eu voltava para o computador, aí um tempo eu perdia muito tempo, era muito lento para escrever, precisava olhar cada letrinha, aí eu falava, não, vou com a caneta mais rápida, eu voltava para a caneta, aí especialmente meu irmão Gilberto foi muito importante, minha irmã Roseli também para, não, não, vai para o computador, tem que, ai não, é que eu sinto mais aqui com o lápis, ai é mais gostoso, ai tenho mais conexão, ai tenho mais não sei o que, aí um dia eu observei que ficou automático, então, mesmo bilhetinhos que eu deixava para a minha mulher, começaram a virar o e-mail, e agora, voltar a escrever, esses dias mesmo, eu estava na Europa e eu fiquei morrendo de vontade de mandar um cartão, eu estava viajando com a minha filha, mas me deu vontade de mandar um cartão para ela, para falar, putz, que legal viajar com você, você é o máximo, e mandar o cartão, acabei mandando uma mensagem no WhatsApp, por quê? porque virou automático o WhatsApp, virou automático o SMS, então, quando apareceu o WhatsApp, eu ainda estava no SMS, e todo mundo falava, manda no WhatsApp, o automático era ir para o SMS, agora o automático está no WhatsApp, então, coloque esses quatro rituais na sua vida, vai se observando, e você vai ver como que a sua produtividade vai, sabe, triplicar, e principalmente, vai sobrar, vai sobrar mais energia no final do dia, porque o tempo é importante, é verdade, mas a qualidade da energia também é importante, é legal você terminar o dia, sabe, cheio de, energia mesmo, para você sair, namorar, conversar com seu marido, arrumar sua casa, curtir, sair com os amigos, sair inteirão para poder jogar um jogo de futebol, porque é para isso que é a vida, é para a gente, sabe, realizar metas, objetivos, e principalmente, curtir muito, ter tempo para a gente compartilhar com as pessoas que a gente faz virar rotina o seituar em sua vida, os quatro, abraço.